Opa, o pai! Gravando! Hoje o nosso bate-papo é com o pastor Gregory Rodrigues da comunidade inclusiva Fonte de Água Viva. Fiquem ligados, pois está começando agora o meu, o seu, o nosso programa Mundo G comigo, Chihaz Goulas Vente. Ok, atenção Chihaz. Fica na posição, então de novo, pode ir. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. E hoje o entrevistado é o pastor Gregory Rodrigues, tudo bem? Tudo ótimo, Chihaz. Na realidade, como é que a gente faz? Como é que eu vou te saúdo? É a paz do Senhor? Pode ser, sim, pode ser. Então, a paz do Senhor e seja bem-vindo, então, ao programa Mundo G. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. A nossa primeira pergunta, eu queria saber como é que surgiu a vocação de ser pastor de uma comunidade gay? Chihaz, a minha vocação pastoral, ela nasceu de berço. Eu venho de uma família extremamente religiosa, meu sonho, na bem da verdade, era ser padre. E eu me converti na tentativa estrondosa de deixar de ser gay. Eu busquei de todas as maneiras e de todas as formas tentar sublimar a minha sexualidade. E ali, a partir disso, eu comecei a buscar de todas as formas dentro das igrejas evangélicas e acabei me aprofundando ainda mais dentro do meio homofetivo. Foi onde eu me descobri oficialmente sendo homossexual. E ali, a partir disso, como eu sempre tive vocação de pregação, de falar em público e coisas assim, amo o Deus que eu sirvo. E eu conheci a teologia inclusiva. Depois que eu me assumi, depois de toda a trajetória que eu tive. E depois de conhecer a teologia inclusiva, veio a consagração pastoral. Já fazia mais ou menos 3 a 4 anos de consagração pastoral, dentro de uma igreja inclusiva. E dentro disso tudo, houve a demanda, a procura das pessoas de Pastor, aonde o Senhor prega? Como que nós vamos fazer? Nós precisamos ser acolhidos. O chamado eu já tinha de Deus. Porém, não se faz uma igreja apenas com o pastor. Então, as pessoas começaram a me procurar. Pastor, aonde é que o Senhor prega? Como que o Senhor faz? Como que as coisas vão acontecer? E eu acabei aceitando esse chamado de Deus. Deus deu as providências financeiras e espirituais. E nós encabeçamos o projeto, inaugurando no último dia 17. Tem muita gente que ainda também é leiga. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é uma comunidade inclusiva. Para as pessoas aí que não sabem, que estão aí meio aéreas. Uma comunidade, inclusive, é a mesma coisa que uma igreja. Nós somos igreja, nós somos uma igreja de caráter protestante, nós somos uma igreja evangélica, somos cristãos, cremos em Deus, cremos em Cristo, como diria a pensadora contemporânea Valesca Popozuda, né? Nós acreditamos em Deus e fazemos Ele de escudo. Então, é basicamente isso. Nós somos uma igreja, somos uma comunidade, nós acolhemos gays, lésbicas, avestis, transexuais, transgêneros, heterossexuais, você que se sente excluído, você que algum dia foi rejeitado pela sua família, pela sua igreja, a igreja, fonte de Agua Viva, te recebe e te acolhe, te levando a conhecer a palavra de Deus, te levando a ter intimidade com Deus, a ter um relacionamento com Deus inerente à sua sexualidade. Muito bem. Como é que o pastor Gregory, ele enfrenta os preconceitos das outras pessoas, né? E também das outras igrejas a respeito desse trabalho? Ah, Chiraz, eu tento levar isso tudo com muito bom humor. Eu acho que, diante de toda essa hegemonia cristã que nós vivemos hoje, nós vivemos em um país que é tido na teoria como laico, mas na prática nós estamos caminhando para uma teocracia, se nós não nos unirmos e não batalharmos. Eu tento lidar com tudo isso com muito bom humor e, ao mesmo tempo, com muita seriedade, porque com a Bíblia não se brinca, com a vida espiritual das pessoas não se brinca. Nós não podemos brincar com a vida espiritual e muito menos com a vida sentimental ou com o psicológico das pessoas, porque, eu estava comentando com você nos bastidores, falando assim, vocês não sabem o quanto de mensagem eu recebo no Facebook, de pessoas pedindo, pastor, eu perdi meu pai, pastor, eu fui posto para fora de casa, pastor, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu tinha um ministério, eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado. Tanto de pessoas héteros mesmo e pessoas reis. Sim, sim. Muitas pessoas heterossexuais sofrem preconceitos, muitas vezes por quê? Ou sofreram algum abuso na infância, são heterossexuais, mas a igreja tradicional, as taxas como endemoniadas, muitas vezes, falam que tem que passar por algum tratamento espiritual, então nós temos que levar isso com muita seriedade, pautados na Bíblia, mas também levar com muito bom humor, porque senão a gente acaba transformando tudo num mar de sangue, eu acho que não é bem por aí. Pastor, você acha que a religião e a homossexualidade, elas conseguem andar juntas? Repete essa pergunta. Tá. Deixa só... Aí, Chiraz, Chiraz, vira sua cadeira um pouquinho para o meu lado. É que eu estou achando... Aí. Tá bom? Você está muito de lado. Beleza. Vamos lá, então. Pode continuar. Voltando aqui. Pastor, a religião e a homossexualidade, elas conseguem andar juntas? Claro. Eu uso como base da minha administração sempre. Atos 10, 34. Palavras do apóstolo Paulo em dizer que, pois devera ser que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia, em toda sua vastidão, ela condena a homossexualidade promíscua. A mesma condenação que vale para a homossexualidade, vale para a heterossexualidade. Isso é uma interpretação teológica, é uma interpretação científica. Isso é algo que tem sido provado dentro dos anos e com diversos estudos. Desde que você viva um relacionamento de respeito, de fidelidade, de compromisso, você tem respaldo bíblico para viver um relacionamento abençoado por Deus. Amém. Bom, hoje a gente está conversando, então, com o pastor Gregory, da comunidade, inclusive a fonte de Água Viva. E o nosso programa está sendo gravado aqui no teatro Nossa Senhora das Dores. Pastor, vamos dar uma olhadinha aqui no telão, porque a gente vai assistir agora uma participação sua no TV Verdade falando sobre políticos religiosos. Olhem só. Um carro que tinha... Maravilhoso. Um carro maravilhoso. Esse é o Jean Wyllys, deputado de hoje, que trabalhou muito nos últimos anos. O Jean Wyllys foi eleito com uma votação muito grande no Rio de Janeiro, se não me engano, quase 150 mil votos. O Jean Wyllys esteve essa vez, está em Danilo? E está aqui o pastor Gregory, novo amasiado do arteiro. Pastor Gregory, é legal a eleição do Jean Wyllys, dele continuar no Congresso? É claro que sim. Carline, a população LGBT do nosso país precisa de representação. População o quê? LGBT. O que é isso, pô? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis. Nem ele sabe. É porque são plantas figas. Tanta letra, pô? LGBT. A população é LGBT, né? Isso. Nós aqui da população ABC, FDH e Jornalista, BNB, BQ, RTV, BXZ, nós aprovamos a eleição. Mas, Carline, só para poder afrontar, olha só, o Jean, ele trabalhou sozinho durante esses últimos quatro anos, enfrentando a bancada fundamentalista, eu não vou dizer a bancada evangélica, dentro de um contexto geral. Que diminuiu no Congresso. Graças a Deus. A bancada evangélica diminuiu. E que Deus nos livre de um presidente evangélico. É porque o mundo está avançado. Mas o senhor não é evangélico? Carline, eu sou evangélico. Falar que graças a Deus diminuiu o número de evangélicos? Eu, não. O número... O senhor está agendendo a vela para o capeta? Carline, lugar de pastor é cuidando de ovelha. Lugar de pastor não é na política. Lugar de pastor é cuidando de alma. Lugar de pastor não é legislando. O pastor sabe legislar sobre o que está na Bíblia. E o Estado é laico. A religião não pode estar infiltrada dentro do Estado e fazer com que a toda uma sociedade de fato que não é evangélica engula todos os conceitos de uma religião. O senhor não engole. Não engole. E não aceita. Então? Parabéns, o pastor, viu, o senhor? Parabéns. Ele falou uma coisa altamente sensata. Religião, religião, política, política. É verdade, né? Porque tem alguns dinossauros aí, sabe, dos evangélicos aí, com todo respeito aos evangélicos, né? O pessoal da bancada evangélica. Mas tem uns dinossauros aí que estão lá... Que se transformaram em políticos profissionais. Profissionais e não fazem absolutamente nada. Gaiete. Muito bem. Participar desses programas e falar em debate sobre homossexualidade pra você é complicado? No começo foi. No começo foi muito difícil. Você não tem noção. Na primeira vez que eu fui no TV Verdade, eu não sabia pra qual câmera que eu olhava. O monitor na minha frente, quatro, cinco câmeras na minha frente, e eu ficava arrumando a gravata, olhando pro monitor, procurando a gravata e tudo mais. depois eu comecei a conciliar as situações. Porque você dar uma entrevista no rádio, que foi a minha primeira participação em termos de mídia, é um pouco mais fácil você estar de frente pra uma pessoa. Ninguém tá te vendo, as pessoas só tão ouvindo a sua voz. Mas falando-se em termos do embate, do tete-a-tete, é muito mais difícil, porque você tem vontade, muitas vezes, de voar no pescoço da pessoa que tá debatendo com você, mas você precisa manter uma compostura, uma postura, não pra se viver com máscara, mas pra você manter um respeito, porque eu creio que respeito se parte de onde se tem. Só que eu aprendi uma coisa, independente do nível do seu debate, você tem que responder à sua altura, nunca à altura do debatedor. Nossa, falou muito bonito. Bom, vamos interromper aqui um pouquinho a nossa entrevista, porque é o seguinte, quer dar um presente diferente? Então pense em Idealize Confecções. Olhem só o recadinho. Ok, pode voltar. O nosso bate-papo especial hoje é com o pastor Gregory, da Comunidade Inclusiva Fonte de Água Viva. Eu tava conversando com ele, ele falou comigo, que pra ele não ficar nervoso nas reportagens, nas matérias, ele sempre tem que segurar a caneta. Isso é um amuleto de sorte? Não que seja um amuleto de sorte, mas me ajuda demais, porque pra eu não ficar tremendo, ou coisa assim, eu sempre tenho um referencial. Alguns psicólogos falam que é uma característica de pessoas que são extremamente nervosas, e coisa assim. Eu tenho grande facilidade de falar em público, mas quando acendeu a luzinha da câmera comigo, a perna treme... O sinal fala muito bem também, né? Ah, obrigado. Isso é bondade sua. Pastor, eu sempre falo pras pessoas que ter uma religião é muito importante, seja ela quais for. O que você acha também dessa minha opinião? Você acha que eu tô errado? Você acha que a gente não tem que ter, ou tem que ter só essa comunidade como frente? Eu não posso ter outras, como, por exemplo, o candomblé? Não posso... Como é que é? Quando nós vamos falar em livre-arbítrio, a Bíblia diz que existiria a diversidade de ministérios. Então, tem a diversidade de dons e a diversidade de ministérios. Então, quando nós falamos nesse nível, eu tenho que respeitar a escolha espiritual, a escolha religiosa de quaisquer pessoas. A comunidade, inclusive a fonte de água viva, ela tem um nível de pregação baseado no seguinte. Você é candomblessista, mas você crê em Deus, se você quer ouvir a palavra de Deus, você vai ser bem recebido na nossa comunidade. Se você é católico, você crê em Deus, você quer receber a palavra, você quer ser abençoado, você precisa de um aconselhamento, você quer receber uma oração, você é bem recebido na nossa comunidade. Então, não cabe a mim, como pastor, ou como um líder religioso informador de opinião, ir pra frente de uma câmera ou ir pra frente de um púlpito e falar assim, por quê? São macumbeiros e estão endemoniados, não cabe a mim, não cabe a mim. Sabe? Eu creio que a Bíblia, ela vem me dizer da seguinte maneira, Jesus é o único caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você busca a Jesus,